Se mexe, Dani Muito bom, Marinha, show, vai devagar, cuidado Só para sair ali, olha A mulher não quer para isso não É minha, é minha, essa mochila é minha Está comigo, senhor É meu também, senhor, é tudo meu Olha o abacate Olha o abacate Vai junto a vida, fora, senhora Está jogando a alegria do fora, senhor Está ruim, está podre Vai junto a vida, fora, senhora Fora, monitora, quer ser monitora Eu quero dar aula, eu quero dar aula do anjo da vida Eu quero dar aula do anjo da vida, né Não quero dar aula dele, tem que ser monitora Eu vou ralar o seu aluno também, né Agora quer, né Agora quer ralar, né Atravessar Atravessar o quê, senhora? Atravessar o quê? Atravessar Rastejar pelo Rastejar o quê? Rastejar o quê? 내용 do reconhecido seguinte Vai, professor Vai, vai, não para não Pense aqui, senhora É Eleven Com uma alípera Tira tudo perto Tira tudo perto Tira tudo perto do chão Tira a esquerda primeiro Tira a esquerda Esquerda, não Esquerda na frente Atravessar, as texas, deixar, deve também senhor, para que possamos, para que possamos, É hora, tá chegando em transpunido, tá chegando em transpunido, tá chegando em transpunido, Não consegue, Doni Você é melhor Não vai conseguir, não Não vai conseguir, não Não vai conseguir, não Não pula, nada de pular Senhora, tira o pé do chão Tira o pé do chão Atravessar o que, senhora? Tira o pé do chão Nada aí, senhora Olha o equilíbrio Equilíbrio, devagar Olha, senhora Rastejar 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 o que, senhora? Rastejar pelo desconhecido Atravessar 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 Para que? Pasar Para que? Que nossa vida não tenha sido em vão! Nem copiar, eles copiam mais! Pessoal aí, não querem nada! Pessoal falando aqui, vocês não estão nem aí! Faz a oração, nem repetir vocês querem! Acabou! Acabou! Devagar, equilíbrio! Devagar, equilíbrio! Sai daí, jacaré! Tá cheio de jacaré aí, senhora! Vai morrer! Sai daí! Tem jacaré aí, senhora! Sai daí, Robson, pra ela poder subir! Solta ela, Robson! Deixa ela sozinha! Deixa ela subir, tá cheio de jacaré aí! Tira o pé aí, Robson! Devagar, senhora! Vai no gatinho! Vai do jeito que quiser! Mas tem que transpor outra estátua, gente! Não balança o tronco, não! Não balança, não! Não balança, não! É pra balançar! Tira o pé daí, senhora! É pra balançar! É pra balançar! Assim! Assim! Pode não! Assim! Pode segurar naquele lá! Segura naquele pedaço lá! É a raiva! 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 Isso! Pode ir, que a gente apoia aqui! Apoia ela! Isso! Isso! Pode ir, vai! Usa a raiz! Isso! Usa a raiz! Usa a raiva! Solta a mão dele! Solta a mão dele, meu Deus! Ah! Minha! Coisa meiga! O que é isso? Ele gosta! Segurando é pior! Coisa meiga! Que coisinha! Você vai cadê com o bacto? Ah, senhor! Tem alguém tremendo lá atrás? Tem isso que o tronco tá... Tem alguém com medo aí? Tem! O tronco tá tremendo aí, tem alguém tremendo lá atrás! Caramba! Volta, 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 volta! Desistiu da missão? Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai! Caralho, começar do começo! Aí, tá vendo? É o amigo de todos! Vai embora, volta, volta! Não desiste da sua missão, não! Vai ser o cheiro de chegar, vai chegar! Bora, bora, bora! Vai embora, 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 bora! Que isso, meu irmão? Sai fora aí! Ele usou o quinto apoio, hein? E aí? Oi, oi! Adoro! Adoro! Sem capacete! Vai, ô! Socorrista sem capacete! O cara é fuzileiro, né Cimeno? O cara é fuzileiro, não é Cimeno? O cara é fuzileiro, não é Cimeno? O cara é fuzileiro, não é Thor, não! E aí, bombeirão! Aí, bombeirão! Caralho! Mas eu vou! Acho que não! Tu acha que eu não vou? Não, eu vou passar filmando! E aí, sacarela! E aí, sacarela! E aí, sacarela! Deixa eu ajudar! Deixa eu ajudar! Yasmin! Ui! Isso, garoto! É isso aí! Valeu, ui! Bora, Denis! Bora, Denis! Muito bom, Denis! Bora, garoto! Bora, Portuga! Bora! Vira agora, vai! Vai quebrar, hein! Vai quebrar, hein! Vamos aí, meu projeto! O projeto tá morrendo! Bora, Vasco! Vai! Vai lá! Que lindo! Vai, coitão! Vai, coitão! Vai, cara! Ó, pode jogar essa aqui! Vira! 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 Vira, Vira! Aêêêêêêêêêê! Posso ver? Já põe meu caio do tronco? Operações!